Boa noite, prezados ouvintes. Voltamos novamente aqui com o nosso café das estrelas para solicitar auxílio de vocês, pois temos uma polêmica que não conseguimos chegar a nenhuma conclusão, a lugar nenhum. Se você optar pela opção A, ligue para A. 0800-0102. Se você optar pela opção B, ligue 0800-001, que está passando ali embaixo do vídeo. Se você optar pela opção C, ligue 0800-005. Quais são as opções? As opções são, primeiro você precisa saber que nós tínhamos este pão aqui, por favor, câmera, mostre aqui o nosso pão. Este é o pão, uma fatia de pão, tostada no nosso, aqui, fogão a lenha, na linha bonita. O pão, Carlos Alberto? O pão? Isso, por favor. E aí, estamos aqui... Vou puxar o zoom no pão. Isto. Olha por aqui, agora vai. Somos em duas pessoas, finalizando aqui o nosso café com as estrelas, e temos só esse pão. Jusássico, pão. Fiz eu, aqui, a proposta para o Luiz Otávio, de qual pedaço do pão ele gostaria de comer. E ele se rebelou e botou para bater pé e xingar. E não quer... Vai desmontar, Luiz Otávio, o resto do pão? Luiz Otávio, te acalma. Te acalma que as pessoas estão ligando para os números que nós acabamos de fornecer. As opções são... A. Silvana deve comer o pão todo e sozinha. B. Luiz Otávio come esta parte menor, que diz respeito ao seu tamanhozinho. A parte que está no canto do seu vídeo. Canto do seu vídeo, sendo apontado pelo nosso câmera, Carlos Alberto. Ou C. A. Silvana comer a parte maiorzinha, que é para o pezinho dela. B. Luiz Otávio, te acalma, Luiz Otávio. Ou a opção C. Ninguém come e nós damos esse pedaço de pão para o pobre do Carlos Alberto, que não aguenta mais filmar este programa neste nível. Este era o padre Quevedo, que veio dar aqui um pitaco. Nós já mandamos embora, porque o programa é nosso. O horário dele é após o nosso, não é mesmo? Então, gostaríamos da sua opinião, caro ouvinte. Por favor, Carlos Alberto, a câmera no pão. Isto. Aguardamos você, ouvinte. Até mais vezes. Olha aqui, eu vou tirar o zoom agora. Opa, errei. Agora vai. Carlos Alberto, é para finalizar? Ah, finalizando, finalizando.